Tudo bom, pessoal? Tô aqui no aeroporto de Congonhas, de São Paulo, esperando o meu voo pra Curitiba, pra visitar a família lá, meus netinhos, meu filho, minha nora. O aeroporto, gente, tá assim, vocês não fazem ideia, tá lotado. Tudo atrasado, tudo atrasado. Mas eu não vou deixar de gravar esse vídeo aqui pra vocês, né? Como eu sempre faço todos os dias, não vou me esquecer de vocês de jeito nenhum. Então tá barulho aqui, hein? Tá barulho. Vocês devem estar escutando aí no fundo, barulheira danada. Tem gente passando, falando alto, etc e tal. Então eu peço pra vocês um pouquinho de compreensão, mas eu quero levar esse vídeo aqui no sentido de não deixar vocês todos na mão, tá bom? Qual é o assunto? Obviamente que é o Santos. E ainda a questão do Neymar, São Paulo, Cuca, todas essas coisas, tá bom? Gente, é o seguinte, antes de começar a falar sobre tudo isso, eu queria pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal. Se inscrevam no canal, dêem um like e ative o sininho. Essas três etapas são muito importantes pra mim, pra que esse canal venha a crescer, tá bom? E comentem, não esqueçam de fazer os seus comentários. Eu sempre tô de olho neles, tá bom? Gente, é o seguinte, o celular tremendo um pouquinho aqui, porque não tem um pedestal, nada, né? É o seguinte, gente. A notícia é que o São Paulo está acertando com o Rennes, da França. E acertando com o Rennes, aquela ideia de que o São Paulo poderia ser o novo técnico do Santos, meio que desaparece, né? Porque ele, evidentemente, acertando, não vai ter mais, não vai estar mais à disposição. Vai pro time francês, vai ficar até o final dessa temporada. Está indo pra lá pra apagar incêndio, pra evitar rebaixamento do time francês. Esse não é o perfil do São Paulo, de qualquer maneira, faz um ano que ele não trabalha. Faz um ano que ele não trabalha. Ele tá mais por baixo que bunda de pato, já falei pra vocês isso aqui. Entendeu? E outra coisa, vai ser o futebol francês, né? Vai ser o futebol francês, né? E vai morar na França. Pô, é super legal, entendeu? Mas, entre dirigir o Rennes e o Santos, que possivelmente pode ter o Neymar, e se o Neymar chegar, arreboque, vem com ele. Outros jogadores estão falando aí no Gabriel, no Danilo. Enfim, vai ser um time muito competitivo pro ano que vem. Eu, se fosse ele, esperava um pouquinho. Eu, se fosse ele, esperava um pouquinho. Aguardava. Mas a proposta do Rennes chegou e ele vai embora. Ele vai embora porque é pegar ou largar. E ele tá parado. Isso é muito ruim. Entendeu? Bom, eu conversei hoje de manhã com o Cuca. Vocês sabem que eu me dou muito bem com o Cuca, converso com ele sempre. E eu perguntei pra ele, Cuca, tô dizendo aí que você conversou com o Marcelo Teixeira, que você é o plano B, perdão, plano A, etc e tal. Ele falou assim, Sormani, mentira. Mentira, faz muito tempo que eu não converso com o Marcelo Teixeira ou com qualquer outra pessoa do Santos. Ele falou isso pra mim. Mentira. Tá bom? E eu já tinha dado essa informação pra vocês aqui. O Cuca não vai acertar com o Santos enquanto o Santos estiver com o Carilli dirigindo o time. Ele não vai fazer isso. Não vai fazer isso. Se o Santos demitir o Carilli ficar sem técnico e procurar o Cuca, aí o Cuca vai negociar. Aí ele vai negociar. Antes disso, do jeito que está, o Santos não subiu ainda matematicamente. O Santos não subiu. Imagina que ele perca pro Coritiba segunda-feira. Pode acontecer. Aí é surpreendido pelo CRB na Vila Belmiro. Pode acontecer. Aí vai jogar na última rodada com o Sporting em Recife, precisando de uma vitória, de um empate, alguma coisa assim. E o Santos não vai soltar nesse momento o Carilli. A única coisa que pode acontecer é o Santos, se garantindo matematicamente, pra Série A do ano que vem, é demitir o Carilli. Mas estão dizendo também que o Carilli pode ser uma alternativa pro próximo ano. Eu não acredito. E espero que não seja verdade. Pelo amor de Deus. Tenha santa paciência. O trabalho que o Carilli fez no Santos esse ano não recomenda pra nada e pra ninguém. Deus me livre. Pelo amor de Deus. Se o Carilli ficar, esse elenco não se reforçar, o Santos o ano que vem vai se rebaixar de novo. Vai se rebaixar. Então, voltando então ao assunto do Kuka. Ele me falou. Sou irmão, mentira. Ninguém me procurou. E ele já havia dito pra mim, e repetiu. Não negocio com o Santos enquanto o Santos enviar o Carilli. O Carilli é meu amigo. Gosto muito dele. Confio no trabalho dele. Não tem motivo nenhum pro Santos trocar o treinador. Me disse o Kuka. Me disse o Kuka. Entendeu? Em relação ao Neymar, nenhuma novidade desde ontem pra hoje. Foi o que eu falei pra vocês. Semana que vem tem reunião com o pai do Neymar. Vai ter reunião com o pai do Neymar. Entendeu? Então, até lá não vai acontecer nada de novo, muito provavelmente. O que não se sabe é como é que vai ficar resolvida a questão do Neymar com o Aulau. Isso porque ele tem um contrato. Tá em vigência o contrato dele. Tá lá. Aí vai fazer um acordo amigável. Ah, legal. Mas o que significa um acordo amigável? O Santos vai ter que devolver um dinheiro? Porque eu já contei pra vocês isso aqui ontem. O Aulau já pagou pro Neymar 224 milhões de dólares. E ele fez sete partidas, sete partidas pelo Aulau. Só sete. E o Aulau já desembarcou, já desembolsou, perdão, 224 milhões de euros. Aí o cara pode falar. Não, vai fazer o seguinte, Neymar. Eu te libero, mas você devolve pra gente aí 50, 60, 70. Neymar vai topar? Eu não toparia. O contrato dele termina em julho agora? Em junho? Dia 30 de junho? Por que eu vou devolver o dinheiro? Espero acabar o contrato. Agora, o Aulau, aquilo que eu contei pra vocês ontem também, vem desfazendo do contrato com o Neymar agora, sem ter que pagar multa, nada, ele vai ter uma economia de 98 milhões de euros. Com esse jogador, ele contrata um outro atleta. Ele contrata um outro atleta. Com certeza. Então, quer dizer, não se sabe ainda qual é a situação. O fato é que o Neymar, pra esse ano, não joga mais. Faltam três jogos pra se encerrar a temporada. E também não pode escrever mais ninguém. Não dá pra escrever mais ninguém. Não dá. As inscrições estão fechadas. Então, quer dizer, seria pro ano que vem. Ano que vem. Mas nós temos que ter paciência. Vamos ter que aguentar um pouquinho mais. Porque ainda não está definida toda a situação. O Neymar ainda precisa se desvincular do Aulau. E fazendo isso, aí ele vai negociar. No Santos, muito provavelmente. Mas vai ter proposta do Flamengo e do Palmeiras, segundo essa pessoa, essa fonte falou pra mim ontem. E do mercado europeu. Ah, mas o mercado europeu seria a periferia. Sabe um time que pode fazer uma proposta pro Neymar? O Milan. A Juve. Eles podem fazer. O Real Madrid? Não acredito. O Barcelona? Ele não vai voltar. Nem pro PSG. O Bayern de Munique? Não acredito também. Mas? Mas acho que Milan e Juventus poderiam fazer uma proposta pro Neymar. Acho que poderiam. Perfeitamente. Então é questão de aguardar. A concorrência não vai ser pequena. E o trunfo do Santos é aquela história. Ele vem pro Santos, se recupera, vai ter tempo, apoio e paciência de todo mundo pra chegar voando na Copa do Mundo. E depois da Copa do Mundo, pra onde ele vai? Aí não se sabe. Estão dizendo que ele pode ir pro Inter de Miami, que ele pode continuar no Santos, ele pode voltar pra Europa, etc e tal. Isso a gente não sabe. Tá bom? Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Qualquer novidade, eu entro em contato com vocês novamente. Peço perdão, desculpas por gravar esse vídeo desse jeito, mas é que eu tô no aeroporto, como falei pra vocês agora há pouco, esperando o meu voo sair. E como ele tá atrasado, eu falei, bom, se eu chegar em Curitiba, deixar pra gravar quando chegar lá, vai ficar muito tarde. Então eu tô postando agora, meio que no improviso, mas um vídeo que contém informações. Tá bom? Pessoal, nos vemos. E aí E aí E aí E aí